Quanto tempo demorou para o projeto ser desenvolvido? O Blumenau Digital começou a colocarmos a mão na massa nele em dezembro do ano passado. Cerca de dois meses ele já estava no ar. Nos dois meses até hoje, em fevereiro até hoje, a gente ficou alimentando esse portal. Hoje, se vocês acessarem o Blumenau.Digital, vão ver mais ou menos umas 80, 90 empresas já cadastradas. E essas empresas são todas do eixo TIC, de tecnologia da informação e comunicação. E que tipo de empresas podem participar? Todas do eixo TIC. Então, empresas de tecnologia, desenvolvimento, empresas de manutenção, todas envolvidas nesse mundo de tecnologia. Certo. Existe algum critério para divulgar as informações? Por exemplo, empresas podem utilizar o espaço para divulgar seus produtos e serviços, como promoções? Isso mesmo. O portal é uma maneira de unificar todas as informações que tem da cidade em um só lugar. Então, eu, além de divulgar no meu site de empresa, eu também vou divulgar no site da cidade, no Blumenau Digital, que é o portal da cidade. Por que isso é interessante? Porque daí pode ver se tem conflito com algum outro evento. Então, você vai decidir os seus próprios eventos baseados no portal da cidade. E quem pode, na verdade, são todas as empresas do eixo TIC. Se você é de desenvolvimento de sistemas, pode colocar a informação lá que ela vai ser aprovada pela curadoria da BlueSoft, que é o órgão que está gerenciando esse portal. Tá. E qual é o limite de notícias por empresa? Tem algum limite? Estamos na nuvem, ilimitado. Certo. E existe algum custo para isso? Custo zero. A ideia foi proporcionar uma ferramenta para a cidade a custo zero. Então, lancei a minha empresa hoje, já tenho onde disponibilizar a informação mesmo, se eu não tiver o meu próprio site. Essa é a ideia. Certo.